Música 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 Caro Telespect, olha como são as coisas Este reality só nasceu Da nossa dúvida em saber qual seria O verdadeiro peso de Zeca Camargo E por causa disso, fomos Atacados pelo apresentador em seu blog Só que as coisas mudam Recentemente, Zeca Declarou que as nossas piadas São um ótimo sinal de popularidade E está levando a situação Com bom humor, e assim Vamos seguir com nossa vida Em mais um capítulo de Em busca da cinturinha Do meu querido Zeca O que vocês acham mais fácil? Engordar ou emagrecer? Engordar Engordar É, eu tenho... Ele dá uma corridinha na praia Todo dia e ele consegue Está fácil achar uma praia em São Paulo Mas eu vou tentar O que tem aqui no Rio de Janeiro Para fazer exercício, correr Esqui Aqui o pessoal esquia muito na neve Desce o corcovado de esqui Pará É um jumento O que tem para fazer no Rio, velho? Parabéns Aniversário dele? Não, está fazendo o negócio certo Está dando um bom exemplo o Bola Que é um sedentário há 49 anos Isso é, eu tenho um 44 Então antes de nascer eu já era sedentário É lógico Pelo que eu estou percebendo Você está igual eu então Você está afim de perder peso Está correndo Porque você sabe que não é todo mundo Que gosta de um gordinho, né? Então tem que... É verdade, é verdade A gente entra no avião O que acontece? O nego já não quer que você se engane do lado Próximo passo agora O que muda na minha dieta E o que muda na dieta do vesco? O dele não muda nada Vai continuar nesse processo Pesce, fazanha, bolognese Doce de leite com carne moída Com carne moída Carne moída Nós vamos aprender como almoçar em self-service Com uma grande variedade de alimentos, reconstrutores, energéticos Vamos para o serve-serve Bom, continuamos aqui no Rio de Janeiro Ah pá Estamos na Ucrânia nós estamos Vamos fazer o prato aqui Nós vamos começar pelo alimento reconstrutor Feijão ou lentilha ou grão de bico Você tem direito a duas conchas Agora vamos para o energético Você tem arroz branco Vamos peneirar o arroz aqui Para dar uma sensação de preenchimento Ai, coisa boa Vamos para o alimento construtor Que é frango ou peixe ou bife Quando você faz uma salada colorida Você aumenta o número de sars minerais Repolho, aspargos, cogumelos Te alimenta muito mais Comito, muito saudável E você pode pesar Que você tem direito a 450 gramas Proporcional ao teu peso da altura Esse está ideal para você Vem com linguiça Uma porção de batata E uma porção de farofa Penil, penil Tem muita coisa que eu como com muito prazer Tipo... Gabi Eu não Então o teu prato está feito Quero saber se é difícil depois perder tudo isso Da mesma forma que você está adquirindo peso Mas de forma saudável Você também, saudavelmente Vai retornar ao peso que você desejar Será? Vou engordar de volta Tchau então Parabéns, hein? Obrigado Até a próxima Essa semana nós vamos pegar pesado O Bola vai começar com uma série de exercícios E o Vesgo vai ter que comer acima do normal Será que eles vão aguentar? A Jovem Pan fica no 14º andar Tem que subir de escada É para a rádio de escada Você acha que você aguenta? Eu acho que não Não aguenta O preparo físico é medíocre Não sei, vamos ver Onde é que foi o seu aniversário, Vesgo? O começo do mês agora A gente vai te dar uma festinha hoje aqui Parabéns pra você Muitos anos de vida Mostra isso aqui, ó Tá pegando fogo no bolo Agora você tem uma presença feminina na sua equipe Nós vamos dormir de coxinha É de coxinha mesmo que você vai dormir assim, ó Vamos partir o bolo pra gente comer, não? Você come tudo Nem ferrando O aniversário é seu Você quer me matar? Sim É isso o nosso objetivo É de escada mesmo? Aqui, ó É o térreo Inferno, meu Se acontece um incêndio, como você vai subir? Se acontece um incêndio, eu não vou nem subir, né, irmão? FIT É normal a pessoa chegar no segundo andar e dar tontura? Já acabou um terço do primeiro bolo Mel, você não viu um médico falando que não pode ter exagero? Claro que não é exagero, o médico não sabe de nada Terceiro andar Nossa, vai Caraca! Boa! Vai, força Vai que você consegue Isso Que dói a perna Sexto andar Estamos chegando agora no sétimo Foi do sexto, veio o sétimo, né? Agora come do outro lado pra dar uma equilibrada Peraí Parou? É água Dá água, fazendo um favor Bebe tudo O desfibrilador tá aí? Não, vamos trazer, viu? Tá meio triste isso, vamos deixar mais feliz Tem que comer junto a batata com o bolo E na hora que sai, vai sair cocô rindo também? Mr. Hanky, the Christmas poo Small and brown, he comes from you Uma dor na perna Olha o aviãozinho O vesgo não para de comer um delicioso bolo de chocolate Tomara que esse bolo já entupa a horta dele, ele morra Olha, olha, então agora vem o jato Nono andar já, faltam três bolas Que isso, cara? É o piloto do avião, vai Ah, vacuna Que louco ser isso É vicioso, né? Não tá, não tá, não tá Doze Espera, só um pouquinho Não é que arregou, não É pra acabar, é a última garfada, cara Olha aí, ó Não, 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 não Se vomitar a gente pega mais um bolo Palmas do macaco Para ele Parabéns, bola Seis minutos e quarenta e quarenta e quatro Nossa, ele foi Sete e vinte e quatro Sete e vinte e quatro ou seis? É, estão marcando legal No meu deu dois e doze Vamos analisar isso Bola subiu quatorze andares em seis minutos e quarenta e dois segundos O que dá uma média de 28 segundos por andar. Já um recordista na corrida do Empire State subiu 86 andares em 10 minutos. Sabe qual foi a média dele? 7 segundos por andar. É bola, seu preparo físico é realmente um lixo. Pois bem, Vesgo e Bola estão na terceira semana deste regime. E a bateria de exercícios físicos e alimentação exagerada segue em frente. Durante toda a semana, os dois continuaram na meta, inclusive na gravação dos quadros do programa. Vamos, correndo. Então vai correndo, correndo. O cara não corre. O pessoal está desmontando o set aqui. Vá lá, você. Vai ajudar o pessoal da cenografia a carregar parte desse equipamento até a van que é para... Pega esses livros aqui, vai botando aqui. Vamos que tem que emagrecer, irmão. Ó, tem 10 de fã aqui, ó. É o super fundi. Vai, 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 vai. Aê! Tô ajudando na tua saúde. Vamos que vai queimar gordura, irmão. Aí o cara virou cavalo de carga, né? Não precisa terminar de mastigar. O vinho é pra isso. Deixa que ele faz a força. Ele tem que fazer a força. Segura. Tá vendo que eles passam aí? Sem moleza, mano. Vai lá, aí. O Vesgo, ele podia beber uma taça de queijo, né? Não, não inventa. É bom, taça de queijo. Aqui, ó. Que lindo, não. Taça de queijo pra brindar. Tá apelando esse negócio. Esfria no céu da boca, tem saliva pra isso. Você não quer engordar? Tem que voltar lá com o carrinho agora, boleta. Não, chega, tá bom. Não, não. Você não gastou nenhuma energia ainda, mano. Vamos lá. Não, mas não vou gastar. Não tô afim de gastar energia. Não, vamos lá, irmão. Vamos. Mas não rela, não rela. Vai, vai. Pesado? Ó a luz, ó a luz. Cuidado com a luz. Ó a luz. Ó a luz. Ó a luz, tô falando. Ó a luz, meu. Vai tomar no seu p***, velho. O cara mal agradecido, bro. Ele tá levando a sério. Para de ser mal agradecido. Vai tomar no seu p***. É bom pra tua saúde, gordo. Deixa o bebezinho se alimentar. Eu vou levar o papiro pra não dizer que eu não tô ajudando. Vamos suir, cara. O cara não tirou, vai rápido pra c***. A nossa produção preparou uma roupa especial pro vesgo e pro bola. É um figurino que esconde o corpo dos dois. Isso quer dizer que você aí de casa não vai saber como é que tá o corpo de cada um até o final do reality. Parece o que essa roupa, que eu não entendi até agora. Só volta a cabeça do com ele. Não, não parece com ele nada. É uma roupa de carreta furacão. Pra fazer um macacão, uma roupa que escondesse o seu corpite, que você tá engordando ou emagrecendo. É uma roupa de pelúcia. Pode mudar o meu, porque se eu suar muito, eu posso emagrecer. Mas você não vai suar muito, por que não? Não, não. O cara fez uma roupa de cobertura e ele acha que isso não vai suar. O Zé Gotinha tá impossível. É o Zé Gotinha e o elefante. O Zé Gotinha, elefante e o trouxa. Ô, Marcos, você tá mal-humorado com esse regimento? Olha a sua boca, velho. Você tá bravo, mano. Mas já experimentou a roupa, pode tirar? Você deve estar se perguntando por que que repórter vesgo está nesse estado. Por que que será que vesgo está passando... Não tá tão bem, meu. Descubra, na semana que vem, o que quase levou o óbito do querido repórter vesgo. Descubra, na semana que vem, o que quase levou o óbito do querido repórter vesgo está passando.